Fala galera, Noob Zero na área. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um queridinho dos animes e também dos games. O nosso querido Samurai X ou Roroni Keishin, como ele era conhecido aqui no Brasil. É uma série de mangá e anime criado por Nobuhiro Watsuki. A série se passa no período Meiji do Japão e conta a história de Keishin Rimura, um espadachim pacífico que prometeu nunca mais matar. No entanto, seu passado como assassino a serviço da revolução o persegue e obriga a enfrentar novos velhos inimigos. A série do mangá foi publicada originalmente na revista Weakley Shonen Jump entre 1994 e 1999 e publicada em 28 volumes. No Brasil, foi lançada pela editora JBC em 56 volumes, seguindo o formato de leitura japonesa e em 2012, a editora relançou o mangá com o título de Roroni Keishin Crônicas da Era Meiji. A série de anime foi produzida pelo estúdio Golop e exibido pela Fujim TV entre 96 e 98, totalizando 95 episódios. Já no Brasil, foi transmitida pela Cartoon Network e pela Rede Globo. Além do anime, foram lançados dois ovos, original video animation, um filme animado e uma trilogia de filmes live action. Roroni Keishin é considerado um dos mangás e animes mais populares e influentes de todos os tempos, tendo vendido mais de 70 milhões de cópias em todo o mundo. A obra mistura ação, romance, comédia, drama e história, retratando com fidelidade o contexto histórico-cultural do Japão, transição do feudalismo para a modernidade. Então, sem mais enrolação, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e vambora pro vídeo... Os jogos baseados no anime Samurai X oferecem aos fãs a oportunidade de mergulhar no mundo dos samurais, onde ação, honra e aventura se entrelaçam. Então, aqui, alguns dos considerados os melhores jogos da série. E o primeiro da nossa lista é Roroni Keishin Menjin Kenkaku Homotan Inchi. Esse game de luta em 3D, baseado no primeiro arco do anime Roroni Keishin, foi desenvolvido pela Zoom e publicado pela SCEI, em 96 para a Playstation 1. O jogo possui dois modos, o modo história e o modo verso. No modo história, você controla Keishin Rimura, nosso protagonista. Enfrenta vários inimigos da organização Oniwabashu. O primeiro adversário é Sanosuke Sagara, um lutador de rua que se junta a Keishin após ser derrotado. Depois, você luta contra vários vilões populares da série. E um deles é Aoshi. Aoshi se tornou um dos mais populares por conta de permanecer no anime até o fim. Cada luta tem uma cena de animação antes e depois, que segue a história do anime. No modo versus, você pode escolher entre todos os personagens, além de um personagem secreto, que pode ser desbloqueado. Você pode jogar contra o computador ou contra outro jogador. O sistema de combate usa quatro botões. Dois para ataques altos e baixos e dois para bloqueios. Ao pressionar os dois botões de ataque juntos, você executa um golpe especial. Para o ano de 96, era um jogo bem legal. E o segundo da lista é Horunikeishin, Menjin Kenkadu, Romutan, Jiushin em Buhen. É um jogo de RPG, baseado também no anime, lançado para o Playstation 1 em 97. O jogo se passa antes do arco de Kyoto e apresenta dois personagens originais que sofrem de amnésia. O jogador pode escolher um deles e interagir com os personagens da série. Além de participar de batalhas que usam um sistema de pedra, papel e tesoura, o jogo tem gráficos em 2D, uma trilha sonora incrível. Porém, o jogo sofreu algumas críticas mistas, sendo elogiado pela sua história e fidelidade ao anime. Mas criticaram a sua falta de jogabilidade e sendo um pouco repetitivo e a dificuldade um tanto baixa. Mas é um game bem legal também para a sua época. Agora, indo um pouco mais à frente, Horunikeishin Kyoto Ren, que chegou no Playstation 2. É um jogo de ação em terceira pessoa, baseado também no mangá e no anime de Horunikeishin. O jogo permite que os jogadores revivam a história de quatro personagens. Keishin Rimura, Sanuzuku Sagara, Saito Hajime e Aoshi Shinamori. Que são jogáveis em diferentes modos de jogo. O jogo também conta a história de outros personagens da série, como a Kaoru Kamiya, Makoto Shishio, entre outros personagens muito famosos. Porém, o jogo foi lançado no Japão em 2006, mas nunca foi lançado oficialmente em outros países. O jogo recebeu críticas positivas dos fãs da série, que elogiaram os gráficos, a jogabilidade e a fidelidade à história original. Fez muito sucesso no Playstation 2, porém demorou para chegar no Brasil, por conta do difícil acesso nessa época. Ainda mais, um jogo que foi somente lançado no Japão. E avançando no futuro, tivemos em 2011, no PSP, Horunikeishin Menjin Kengaku Hamutan Sansei. Foi um jogo que chegou para o Playstation PSP, o portátil da Playstation, que oferecia ação em combate e mecanismos de luta aprimorado. Os jogadores poderiam controlar o Keishin e outros personagens notáveis da série, enfrentando inimigos em batalhas desafiadoras enquanto exploravam o mundo do samurai. Porém, no ano seguinte, tivemos Horunikeishin Kensei, no PSP, no ano de 2012. Era um jogo que seguia a continuação do primeiro que teve no PSP, publicado pela Nanko Bandai. O jogo também era incrível, gráficos estavam bonitos, o PSP ainda estava fazendo bastante sucesso nessa época. Tivemos a aparição de Keishin no Nintendo DS, em Jump Ultimate, e também tivemos no Jump Stars, Victoria no Playstation 3. Em 2018, ele estava lá no Jump Force, do Playstation 4, Xbox One e PC. Porém, esses games contavam com outros personagens, não era um jogo exclusivamente do Keishin Rimura. Esses jogos capturam a essência do amado Samurai X ou Keishin Rimura, ao oferecer aos fãs a oportunidade de se envolverem nas aventuras de Keishin Rimura e outros personagens memoráveis, com mecânicas de combate emocionante, gráficos envolventes e a fidelidade à narrativa original. Se você conhece outros jogos que eu não mencionei aqui, deixe nos comentários. Ah, e um detalhe, siga nossa página no Facebook, Instagram e no TikTok. O meu muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. O meu muito obrigado, valeu, falou, abraço, fui!